Galera, gente, hoje eu tô aqui com a Arlequina e com o Coringa. E muitos de vocês comentaram aqui na comunidade do canal pra eu vir atrás do Zap de novo com o Coringa e com a Arlequina. Porque, na verdade, assim, o Coringa conhece o Zap e a Arlequina também, mas eles nunca foram muito próximos. Então, eles não sabem de nada que aconteceu. Eu vou virar a câmera e que eu vou contar pra vocês. Seguinte, o Zap apareceu em 2020, a primeira vez lá no condomínio. E ele veio atrás pra roubar meus ovos de Páscoa. Inclusive, a época que eles... Sim, ele veio pra roubar os ovos de Páscoa. Que é um zato. Pois é, e o que aconteceu? Eu tava com meus amigos, ele forçou a gente passar a noite no carro. Invadiu lojas de brinquedo. Mas ele é malvado! Pois é, ele roubou uma caixa gigante, assim, de brinquedo. O tamanho de vocês dois juntos, a caixa. E como isso não bastasse, tentou me sequestrar. Tentou sequestrar meus amigos. Sequestrar um pezinho? Tentou sequestrar muita gente. E daí, assim, ele tinha uma irmã, a Zap menina, que era apaixonada e obcecada por mim. Eu acho que ela sumiu também, não sei onde ela tá. A Zap menina? A Zap menina. Eu nem sabia que tinha Zap menina. Pois é, gente, eles estão sumidos há muito tempo aqui, entendeu? Eu nunca mais vi eles aqui. E foi em período de Páscoa que ele roubou você? É, ele começou a roubar no período da Páscoa. E daí, o que aconteceu? Ele veio pra cá, porque o que acontece? Essa floresta que tá atrás da gente, galera, olha lá. A floresta que vai pra lá do caminho que a gente grava aqui, ela dá pros condomínios da cidade. Porque aqui, olha só, tem os túneis subterrâneos do It, lembra? Só que vocês andavam por aqui, ó. Ui, que bom. Isso aqui é tudo do It. E o que aconteceu? O Zap veio atrás de mim e dos meus amigos na época, pra, não sei, roubar as coisas, tentar sequestrar a gente, armando do chamador desconhecido. Tá, então quer dizer que ele veio na Páscoa de 2020, será que ele vai vir nessa Páscoa? Então, eu não sei. Por isso que a gente veio aqui nessa época que a gente já tá chegando perto da Páscoa, né? Pra gente tentar achar o Zap aqui na floresta. Então, deixa eu começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Se inscreva aqui embaixo no canal e comenta qual próximo vídeo você quer achar aqui. E se vocês realmente querem que a gente vá atrás do Zap, porque muitos de vocês mandaram mensagem pra trazer o Coringa Arlequina e ir atrás do Zap comigo agora. E aí, gente? Porque ele é perigoso, Coringa. Ele é silencioso, né? Ele não fala com a gente. Ele é tipo um ninja. Ele se esconde, ó. Vai deixar piso. Será, ó, ele se esconde. Mas isso aqui é muito bom nisso, pra procurar ele. Tá, mas por que ele viria justo na Páscoa? Então, a primeira vez que ele veio era na Páscoa. Eu liguei pros meus amigos que moram aqui, ó, nesse condomínio e falaram que estavam vendo algumas movimentações estranhas. Mas a gente não pode ter certeza se realmente é ele ou não, entendeu? Eu acho que ele gosta de chocolate. Pra vir na Páscoa. Pois é. Faz todo sentido ali, Coringa. Sim, podia dizer. Ele roubou. Ele roubou seus ovos de Páscoa? Sim, ele roubou a primeira vez. Então, eu acho que a gente tem que olhar bem. Se não tem alguma pegada dele, alguma coisa. Mas ele acha que ele é o quê, então? Pra gostar de ovos? Não sei. Bom, e detalhe, nós já estamos já chegando perto da Páscoa. Então, assim, a gente precisa ir atrás dele. Ah, gente, a gente tem que ter um ovo. A gente atrai a atenção do Zap, e daí o Coringa vai lá e pega ele. Mas é boa ideia, Fê, é isso? Ah, mas legal, é um super topo. Vamos. Tá, bora, vamos procurar ele. Tô procurando ele, mas gente... Zap! Difícil. Fê, cuidado, não fica chamando ele assim. Mas tem que chamar, ele aparece assim. Olha esse buraco. Será que foi ele que fez, ou foi o pé grande, Arlequina? Ai, que lindo. Ai, que lindo. Gente, o pé grande, ele é tão assustador, né? Ele é grandão e bravo. Tá, peraí. É um cachorro. Tem vários esgotos. Mas o Zap vem de esgoto? Não, só o It, né? Mas o It pode ter passado informações. Pois é. Faz muito tempo que a gente não vem aqui na floresta, de fato, gravar, né, gente? Então a gente tem que dar uma olhada. Eu tô realmente preocupado, porque faz muito tempo que eu não venho aqui por causa do Zap, gente. Então eu não sei se ele mora aqui ainda. A última vez que a gente viu ele foi lá no parque de diversão, lembra, gente? Ai, que é verdade, gente. Ele correu atrás da gente, foi secador. Foi uma loucura. E tô com muito medo dele, sinceramente. Não dá nem pra brincar no parque. O Zap tem algum... Será que ele tem medo de alguma coisa? Será que tem algum ponto fraco? Galera, comenta aí embaixo. O Zap tem ponto fraco ou não tem ponto fraco? Eu acho que tem. Será? Se ele gosta de chocolate, então ele não deve gostar de outras coisas. O que você acha, Alequina? Qual é o ponto fraco do Zap? Eu acho que ele gosta muito de chocolate. Eu tô com medo que ele roube os meus ovos de Páscoa. Será que ele só come chocolate? Mas eu pensei pra gente trollar ele, fazer uma armadilha pra capturar ele. Que armadilha, Alequina? Jogar a rede nele? Não, a gente já tentou isso no passado. Não deu muito certo. É, não deu nada certo. Bom, eu gostei do plano do Fezinho, dos ovos de Páscoa. A roupa dele é muito escura, não é? Ele usa como se fosse um vestidão, assim, com capuz. Bom, então ele vai estar muito bem camuflado. Ele vai estar camuflado, Fê. Muito bem camuflado. O que é aquele negócio vermelho ali? Deixa eu virar a câmera, gente. O que, Coringa? Tem que ser cheio de coisa vermelha ali embaixo. Justo na entrada da floresta. Ai, gente, eu não quero ir pra floresta agora, eu fiquei com medo. Zap! Fezinho, eu tenho certeza. E agora, Fê? A gente tá correndo muito perigo agora. Não só por causa do Zap, né? O pé é grande e mora aqui também. Zap! Zap! Fez, hein? Cogumelos? Ui! Ui! Será que ele come isso? Não posso. Não, ele deve comer só chocolate. Ele deve ficar enjoado dessas comidas, Zé. Ele gosta de chocolate igual eu. E agora? Gente, pelo amor de Deus, dá uma olhada. Gente. O que? Eu recebi uma mensagem. Que? De quem? Sim! Do Zap! Como que ele pegou o seu Zap? Por diazinho, eu juro que eu não passei meu número pra ele. O Zap, o que ele tá falando da mensagem? Deixa eu ler, Elekina. Leia, eu tô com medo. Vai que seja uma poupa, não sei, alguma coisa perigosa. Estou vendo vocês, galera. O Zap tá aqui. Deixa o Zap tá aqui. O Zap tá aqui. Talvez, Zap. Você não vai encostar, Elekina. Não, bonitinho, não chama não. Ele vai roubar minhas roupas de Páscoa. O Zap, não é que ele é muito perigoso. Ele rouba as coisas. Ele é muito rápido. E, gente, eu não quero que ele roube meu amigo. Ah, e outra mensagem? Olha aqui. Deixa eu ver. Não adianta trazer seus novos amigos. Não vai adiantar. Não, o que? Segura. Como assim, os novos amigos? A gente já tem amigos há tempo. É, mas ele nunca viu vocês me ajudando assim pra vir atrás dele, né? Ele tá lembrado dos outros amigos que vêm comigo. Eu quero que você me roubar meus novos de Páscoa. Eu vou bater tanto nele. Mas eu vou bater muito mais nele, porque eu odeio o Zap. Olha, eu posso estar sem meu taco, mas eu ainda sou muito perigosa. Meu Deus. Meu Deus, super vilões, ainda mais o Zap. A gente perdeu o taco da Alequina lá no parque de diversão, gente. Será que ele roubou? Eu acho que o chamador de crescimento mandou alguém roubar. Fica de olho, porque às vezes ele escala a floresta. Olha esse rastro. Meu Deus. O que é isso? Gente, olha o rastro no chão. Eu queria fazer aqui. Ele tá pra lá. Ai! De novo, Alequina. Eu trouxe uma surpresa pra vocês. Ai, não, Fê. E agora? Surpresa pra gente continuar em frente? Gente, eu adoro surpresas. É, mas não uma surpresa do Zap. É, né? Liga pra ele. Eu vou ligar pra ele nada. É. Eu tenho medo dele. Tá. O que você quer ela ligar pro Zap? Eu vou ligar pra ele. Outro dia a gente liga. Vamos... A gente falou que vai fazer uma surpresa pra gente. Galera, alguma coisa muito estranha está acontecendo aqui na floresta. Uma surpresa do Zap? Que inesperado. Não, se for chocolate, você viria. Será que ele vai querer se redimir com você? Ai! Outra. Ah, não. Cuidado onde pisam. O quê? Tem um rastro aqui, gente. Olha aqui. Como assim cuidar onde pisa? Porque se eu não quiser, ele não manda em mim. Gente, eu tô preocupado. Sério, e agora? Tá, Fê. Meu Deus. Tá cheio de rastro aqui, meu. Tá levando pra lá, pra floresta. Lá pra dentro, Alequina. Tá chegando... Esse rastro tá chegando ao fim. Tem um rastro gigante aqui. Um outro. Olha as coisas aqui na floresta. Tá ruim, gente. Deixa eu procurar uma foto. Pera, tem alguma coisa se aproximando. O quê? Alguma coisa. Gente, não é o Zap. Gente, o que é que é? Pera, ele falou que ia trazer uma surpresa. É o Lubisóveis? Meu Deus, não. Eu não sei quem é. Eu sei quem é. O que é isso? Ah, não. Que ele voltou. Gente, é o Coelho do Mal. É o Coelho do Mal. É o Coelho do Mal. Gente, é o Coelho do Mal. É o Coelho do Mal. É o Coelho do Mal, Alequina. Corre. É o Coelho do Mal. Coelho. Coelho, meu Deus. Vai, que surge aqui. Não, vai, gente. Pera, pera. Pera, pera. Cadê? É, só meu. Ele fugiu, Fê. Gente, vocês não sabem o que tá acontecendo. É muito feio. Galera, tem que coringa com a Alequina. O que foi isso? O Coelho do Mal está de volta. Não, Rany, Fê. Calma, gente. Você viu a cabeça branca dele, enorme? Gente, vocês viram os olhos dele. O olho dele é meio... É vermelho e roxo. Eu não sei, não consegui ver. Você acha que eu fiquei olhando pra cara desse bicho feio? Gente, o que o Coelho do Mal tá fazendo aqui? O Zap mandou mensagem pra Alequina falando que ia trazer uma surpresa. E a surpresa era quem? O Coelho do Mal. Meu Deus. Eu tô com muito medo. Ele não é o Coelho da Páscoa. A gente tem que armar um plano pra tirar ele dessa floresta. Vai que ele machuque alguém. Eu sei. Mas por que o Zap? Como o Zap sabia que ele estaria aqui? E como o Zap trouxe o Coelho do Mal de volta pra cá? Eu tô muito genial. Oi? Você falou que o Zap tava roubando seus ovos de Páscoa. Sim. E agora é clima de Páscoa. Então ele trouxe o Coelho... ...da Páscoa. Será que eu poderia ir na Páscoa? Foi o Zap que trouxe o Coelho. O Zap trouxe o Coelho, sim. Mas por quê? Gente, eu acho que é o Coelho da Páscoa. Pra pegar ovo de Páscoa. Eu acho que ele é fofinho. Ou pra vir atrás da gente. Gente, o Coelho correu atrás da gente. Ele não é fofinho. Será que ele quer pegar aqueles ovos de Páscoa que a gente abriu? Não sei. Gente, é que ele tá atrás da gente pra roubar nossos ovos? Ah, não. Vou roubar a cidade inteira. Todos os ovos de todo mundo. Gente, ele apareceu aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha quanto rafo no chão, gente. Gente, tem que deter ele logo. Senão ele vai roubar o nome de tráfego do mundo inteiro. Do mundo não, né? Ele aqui, né? Tá, da cidade. Eu acho que é do universo. Ele veio de lá. Vocês querem ir atrás dele ou não? É claro. A gente tem que deter ele, Fê. Só que eu tô com muito medo. Porque senão ele vai roubar os ovos de Páscoa do mundo. A gente tem que tomar cuidado com o Zap também. Páscoa do mundo. Deixa a cabeça aqui. Cuidado, vizinho. O Zap mandou mais alguma coisa? Veja aí. Vê se tem mensagem. Não. Parou depois que o Coelho veio. Zap! Cadê você, Zap? Gente, procura o Zap. Ele deve estar... O que é o movimento lá? Será que é ele? Será que é o Zap? Eu não sei. Vamos ver. Será que é o Zap? O Zap e o Coelho do Mal juntos? Ele saiu daqui. Lembra? Será que ele veio daqui ou ele veio da onde? Acho que ele veio mais ou menos dali. Começa a procurar ele. Zap. Tem a casa na árvore também. Mas é na outra floresta. A gente tem que ir lá um dia. Esse aqui é lá na outra floresta? Sim. Mas o Pé é grande. Pois é, o Pé é grande. Ah, é verdade. O Pé é grande vive na outra. É claro. Essa aqui é a mais perigosa. Essa aqui é a do Zap. Olha que outra coisa. Olha aqui. Ele arrastou alguém aqui. Deixa eu ver isso aqui. Meu, ele é doido. Ele arrastou alguém. Ele arrastou alguém. Eles brigaram? Não sei. Você viu o jeito que ele correu pra cima da gente? Eu tive muito medo. Ele até deve ter pensado que eu sou um ovo de Páscoa pra correr atrás de dentro da minha É melhor a gente se preparar. O que vocês acham de pegar um pedaço de madeira? Olha outro cogumelo. Não, Pidinhozinho. A gente é forte. Olha o cogumelo, gente. Mais um. O que bruxo foi esse? Não sei. Gente. Vamos com cuidado agora. Pois é. Não, mas o pior do animal que tá aqui é o coelhão da Páscoa. Claro. O coelho do mal. Gente, eu nunca pensei que eu fosse encontrar o coelho da Páscoa versão mal. Deixa a gente ficar perdido aqui. Não, a gente conhece essa floresta. Você conhece isso aí. Poxa, porque o coelho da Páscoa... Tem que seguir. Mas você tá vendo que piora? Olha o rastro, gente. Gente, e se a gente ama o coelho da Páscoa do bem? Pra bater nele. É, mas eu não sei nem onde ele tá. Deve estar muito ocupado fazendo ovo de Páscoa por aí. O coelho do mal que veio aqui. O Jólice aproveitou que o coelho da Páscoa do bem tá fazendo lovas pra vir atacar a gente. E nós vamos ajudar o coelho da Páscoa do bem. A gente vai ter que se defender agora, Fê. Não vai ter jeito. O que foi, Codinho? Escuta o barulho aqui. Aí? Não sei, vamos continuar. Por que é que você tá escutando barulho em tudo? Ah, você que é surda, Alequina, não escuta nada. Gente, vamos, gente. Vamos, Coringa. Vamos, Alequina. A gente tá perto dele, será? Não sei. Não sei. A gente tem que achar ele. Se ele voltou correndo, é porque alguma coisa aconteceu, entendeu? Tá quebrado aqui. O esgoto do It. Daqui ele tem que entrar aí. O It cabeçudo passou ali e quebrou o negócio. Tá. A gente tem que bolar um plano. E se a gente encontrar ele de novo? Será que não fizeram nenhuma casa na árvore mais aqui? Porque noutra floresta tinha. Dava pra subir. Só que eu não lembro exatamente a localização dela. Que horror. Que horror. Gente. Oi. Tem uma coisa amarela desenhada na árvore. Um rosto. Coisa amarela. Aqui, ó. Vocês estão vendo? É uma caveira. Uma caveira. Pintada. Que horror. A gente tá chegando perto, eu acho, gente. Olha aqui. Eu tô com medo. Tá, Fê. A gente vai pra cima dele ou a gente corre se a gente vê ele de novo? Eu acho que dava pra Arlequina falar com ele. Ah, gente. Eu topo. Hoje eu tô meio corajosa. Isso. Pega essa igreja. Tá na cabeça dele. E amanhã eu não sei se eu vou estar corajosa. Olha aí. Arlequina, eu já sei. Se a gente achar... Meu Deus. O que? Meu Deus. Ele tá sentado ali. Ele tá sentado ali. Ele tá sentado ali, ó. Ele tá mexendo a mão. O quê? Tá mexendo as mãos. Ele tá sentado lá. Ele não viu a gente. Ele vai sequestrar a gente. Já sei. Que tal a Arlequina ir lá? Pensando o que fazer pra pegar a gente. Que tal a Arlequina ir lá? E eu? É, e perguntar pra ele o que ele quer com a gente. Que você venha em paz. Não sei. Ai, gente. Hoje eu tô corajosa. Amanhã eu não sei. Então acho que eu vou. Então deixa eu ir com a Coringa. Guarda, Coringa, o celular. Eu guardo. Melhor você guardar, Fih. Eu guardo. Ai, outra mensagem do Zap. Estou de olho em vocês. Eu sou maluíso. Eu vou guardar. Você quer onde tem o número ali, Fih? Olha que maluíso. Ele hackeou o celular do mundo. Não, ele sempre tem o número de todo mundo. Olha lá. Ele tá lá parado, gente. Olhando. Pera, vem pra cá. Olha lá. Fih. Gente, ele tá olhando pra cá, Fih. Você viu que ele viu? Não, a gente tá escondido na parte da árvore aqui. Ele não quer ver. É o seguinte, Arequina. Vai lá sozinha conversar com ele. Vai lá, Arequina. A gente se esconde aqui no canto, vai. Vamos, senhor Tio? Tá. Não leva nenhum taco. Eu faço isso por vocês. Arequina, tá preparada? Gente, não tô, mas eu vou por vocês. Vai lá, Arequina. Coringa, se esconde aqui pra gravar aqui. Atrás dessa árvore aqui, Coringa. Rápido. Aqui, vai, vai, vai. Meu Deus, ele viu ela. Ele viu ela. Tá. O que é que ele tem? Se liga a gente, ele vai querer vir pra cá. Vai, Arequina. Sim. Meu Deus, ele é muito alto, tá vendo isso? Que bonito. Que bonito. Ele que convidou a Arequina pra Santana. Ah, tá. Eu acho que a gente vai. O que é que ele tem que fazer? Coringa. Sim. Coringa. Coringa. Coringa, não. Coringa. Coringa, não. Coringa, não. Coringa. Não, Coringa. Coringa. Arequina, corre. Ele tá vindo. Gente, olha o que eu achei. A Arequina trouxe minis ovinhos. Quantos ovos? De coelho do mal, gente. Eu achei. Quantos são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis ovinhos. Seis ovos de coelho. Olha que fofinhos. E hoje nós queremos testar a honestidade do coelho do mal. Porque ele quis dar em cima da Arequina. Eu não sei o que aconteceu no vídeo passado. Quase que eu peguei ele. Então a gente não sabe se ele realmente tá do bem ou tá do mal. Então o que eu pensei fazer? Eu acho que a gente tinha que espalhar aqui na trilha. Coringa, não perde o ovinho, Coringa. Eu pensei querer, gente. A gente vai espalhar por aqui na floresta o ovinho. E aí a gente vai testar a honestidade dele. E a gente vai se esconder. Vamos colocar aqui, ó. Coloca um aqui. Coloca um ovinho. Coloca um aqui. Não, Coringa. Põe aqui. Põe aqui, ó. Um outro. Põe outro aqui, Arequina. A gente tem mais Coringa. É, coloca outro. Vai, Coringa. Coloca mais. Aqui o outro. Coloca, Arequina. Dá esse aqui, dá esse aqui. Tá. Tem mais um. Coloca mais pra lá pra atrair ele. Ai, que bruxo esse aqui. Aí, eu abri. Vai lá, vou arrumar com ele aqui. Corre. Ajuda a arrumar, Arequina. Tem que ir no... Eu tô desastrada. É, depois eu tô desastrada. Vai, coloca. Arruma aí. Tá. Já sei. Vamos botar uma pedra dentro? Não, Coringa. Ai, meu Deus. É pra ele chacoalhar e achar que tem presente pra ele. Aí, Jack, colocar pedrinhas dentro de todos, né? Eles vão colocar só nesse. Esse vai ser um especial. É, ele vai achar que ele é especial. Ajuda ali o Coringa, né? Que nevi tá com a luba. Vou desmolar aqui, Pijunzou. Como que eu coloco? Você tem que fechar assim, ó. Essa luba me dá pra eles. Aí, coloca aqui, o lovinho, certinho. Coloca bem aqui, ó. Daqui, daqui. Vamos fazer assim, ó. Ai, Coringa, que fofinho. Assim. Tá feio. Tá, melhor a gente se posicionar. Então, vamos. Tá, aonde? Coelho do mal, chama ele. Coelho do mal. Coelhinho fofinho. Coelho do mal. Coelho do mal. Vamos sair daqui. Vamos lá. Coelho do mal. Trouxe surpresas. Coelho do mal. Vamos ver se ele não vai roubar, gente. Porque não é dele, né? Coelho da Páscoa. Coelhinho. Gente, 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 lá. Gente, ele já veio. Ele explanou a gente. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Meu Deus, esconde aqui. Escondem aqui atrás do banco, atrás do banco, atrás do banco, atrás do banco. Afirma aqui. Ele não vai achar a gente aqui. Ele caiu. Ele viu. Ele viu? Viu. Será que ele vai juntar? Ou ele só vai, tipo, andar? Agacha a arequina. Agacha a Coringa Verde do meu lado. Vai, vai. Ele pegou. Ele pegou e olhou, olha. Ele pegou. Ele caiu. Ele chacoalhou. Viu, Fê? Minha ideia deu certo. Ele acha que tem presente. Peraí, vai pegar o outro. Ele é muito feio. Olha a cabeça dele. Olha a orelha. Eu achei ele fofinho. Ele chacoalhou, não sei. Tem mais aqui, ó. Tem mais até aqui, gente. A gente tem que se esconder dele. Gente, ele... Ele tá totalmente distraído com a pedrinha que eu coloquei, Fê. É, porque ele viu que não tem nenhum. Meu Deus do céu, gente do céu. O que a gente vai fazer agora? Ele tá vindo pra cá. A trilha dá pra cá. Tá, acho que não foi uma boa ideia. A trilha tá vindo pra cá, Fê. Meu Deus. Oi, pegou. É fora, gente. A caixa é a arequina. Mais aqui, ele não vai ver a gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, tem que ver a trilha vindo pra cá. Ele tá pegando, olha lá. Eu acho que se ele ver a gente, a gente tem que sair correndo. Sim, pois é. Ele tá roubando tudo. Vamos ver se ele vai devolver esse por algum lugar. Ele adorou os ovos, Fê. Ele tá pegando tudo. Último. Meu Deus do céu. Ele tá procurando mais. Ele queria mais. Será que ele vai trabalhar? Fala baixo, fala baixo, fala baixo. Ele tá roubando. Gente, ele tá indo embora. Ele roubou nossos ovos. Ele roubou nossos ovos. Não grita, não grita nada. Não é dele. Vamos seguir. Ele roubou. Onde ele tá indo? Meu Deus. Meu Deus. Não, deixa ele ir lá. Ele vai pra lá. Vamos ver pra onde ele vai. A gente vai atrás dele. Tá bom. No próximo vídeo. Olha lá, gente. Ele tá indo. Ele literalmente roubou o ovo na caruda e tá indo. Ele roubou o ovo na caruda e tá fugindo. E agora? A gente precisa pegar de volta agora. Eu sabia que ele ia roubar meus chocolates. Eu gostei tanto com aquele ovinho. Ele roubou. Que saco. E agora? Eu achei que iria insistir em procurar a gente. Já sei. Vamos trazer um ovo de Páscoa. Lá do Rio de Janeiro. E tentar trair a atenção dele. A gente tenta pegar ele. Fechou? Tá bom. Fechou. Pera aí, pera aí. Fechou um vermelho. Temos o ovo de Páscoa que o Bad Baby deu pra gente. A gente não comeu, porque senão a gente transforma o Bad Baby. A gente abriu mão do nosso ovo, né? Mas é pra uma boa causa. Não vai ser a causa. E aí, Coringa? A gente veio fazer uma armadilha. Porque a gente sabe que o coelho do mal, ele gosta de ovos de Páscoa. Porque a gente ter só necessidade dele, ele roubou os ovos. Então ele não vai resistir um ovo grande de chocolate, né, Coringa? É mesmo. Galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Se inscreva aqui embaixo no canal e comenta qual o próximo vídeo você quer assistir aqui. Meu Deus, o que a gente faz agora? Gente, a gente tem que ver se ele vai gostar do ovo. A gente não sabe quem é o coelho do mal. Então a gente tem que atrair ele de alguma maneira, né, Coringa? Gente, não sei o que a gente tem. Mas a gente tem que achar um lugar totalmente estratégico. Ele vai sair bom o pato. Meu Deus do céu. Um pato, mas ele é um coelho. Ele é mesmo. Ah, nem que esse coelho quer passar. Coringa, ele passou bem por aqui. Olha aqui as pegadas. Ele deixou um rastro. E aí, Ariquina, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar. Não pisa em cima do rastro, Coringa. Tá, eu escorreguei. Estou muito devastado. Tá, Fê, procura ele, Coringa. A gente tem que esconder antes dele achar a gente. Eu acho que a gente tem que levar lá daquela ponte, sabe? Que tem lá do rio. E ela é bem localizada. Você viu que assim que a gente fala, coelho do mal, ele já aparece na hora, Fê. Mas ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele é coelho, né? Ah, gente, é muito ágil. Eu acho que os pulos dele devem ser enormes. Será? Ele tem quase dois metros de altura. Ele é mais alto que você. Olha essa árvore, meu. Quebraram a árvore. Será que foi o pé grande? Ou será que foi o It? Eu não lembro. Será que eu acho que foi o pé grande, gente? Meu Deus, eu sei o pé grande, galera. Comenta aí. Ele é forte, né? Com certeza. Olha, mais árvores caídas. Olha isso. Eu acho que ele tá com o tamanho dele. Eu acho que ele tá com o tamanho dele. Tem uma coisa branca ali. Galera, vem cá. O quê? Vá lá. Tá conseguindo ver? Será que é ele? Bem nessa direção aqui. Ali, ó, se mexendo. Nossa, Fê, será que é ele? Eu acho que é o coelho. É a casa... Fê, tem um negócio vermelho ali. Eu acho que é o coelho vermelho. Na verdade, eu não tô com medo. Eu tô brava, porque ele roubou aqueles ovinhos. Não, que bom que ele não tinha nada adentro, né? Mas ele rouba tudo. Eu não queria que ele roubasse esse ovo. Eu gosto dele. Galera. Você só escutei. Eu também. Alguém tá conversando com alguém. Gente, porra. Gente, é que esse barulho é do filme? A gente tem que entrar. A gente tem que chegar antes também. Não, isso. Olha isso, amortecer. Ah, não. Não. Ela não. A menina sem nome. Vai, 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 vai. O Dindu não vai com calma. Aqui que a gente viu a Penny pela primeira vez. Palhaça boba. Aqui, ó. Olha o buracão. Será que é a toca dele? É uma toca do coelho. Eu acho que é uma das tocas dele. Esse ele não tá em cima da árvore espalhando a gente, galera? Ele tem habilidades, hein? Olha o negócio vermelho de novo aqui, Fê. Ah, é pá. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Coringa. É morcego. Mas nem tá de noite. É morcego aqui, ó. Eu não sei, ele é muito grande. Peraí. Filma aqui, Coringa. Vai. Gente, eu tô escutando barulhos. Fê, cuidado. Tem umas pá aqui, mas tá tudo cheio de terras de aranha. Olha. Olha ali, Fê. É pra gente se defender. Olha aqui quanta terras de aranha tem aqui. Gente, essa floresta definitivamente muito assustadora. Tá escurecendo. Eu não volto mais pra lá, não, gente. Ai, gente, eu também não. Vai que a gente não me aparece lá e me sequestra. É ali, ó, que eu falei, ó. Pra gente pôr lá naquela... Na ponte. Tá, vamos deixar na ponte. Porque só tem duas entradas. Pois é. Deixa eu virar aqui. A gente vai deixar o ovo nas duas pontes. Pra ver se vai conseguir atrair. Não sei se vai dar certo, mas... Olha quanto graveto quebrado aqui. Gente, eu tenho que ver. Eu vou pegar um. Coringa, cuidado com isso aí, Coringa. Meu Deus. Vamos atrás dele. Alicina, a gente tem que ter cuidado. Olha, sempre pela caralho. Olha a cerca quebrada ali, gente. Será que ele pulou aquela cerca? Não sei. Imagina, ele achou que ele vai de alguma casa. Ah, Coringa, cuida que esse garavento. Eu vou defender a gente. Ah, tá. Gente, eu tô com um pouco de medo. Mas, na verdade, eu tô brava. Que bom que não escureceu ainda. Eu não concordei em dar meu ovo pra ele. Mas tá bom, se vocês querem... É meu, ovo, esse? É meu. É o alicina? É meu. Tá bom. Vai. Quem vai colocar ela na ponte? Eu coloco. Então, peraí, deixa eu ver a câmera. Coringa, vai. Coloca bem aqui na ponte. Aqui, ó, no meio. Mais pra frente, Coringa. Bem aqui, ó. Apoia ele aqui, ó, nas pedrinhas. Bem no meio. Aí. Isso. Boa. Vamos correr. E chamar eles. Eu vou deixar a câmera aqui escondida. Isso. Peraí, deixa eu colocar um lugar estratégico. Tem o bichinho. É um coelho? Não, é uma cotia. Ai, gente, que linda. Eu vou pegar ele. Não, eu vou pegar ele. Coringa, deixa eu ver. Eu vou o bichinho. Peraí, vamos ver o que ela tá fazendo. Olha lá, ela tem medo. Olha lá, meu Deus, tamanho. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Coringa, assustou o bichinho, Coringa. Você assustou o bichinho? Tá, eu vou pôr aqui, já sei. Já sei, tive uma ideia. Eu vou pôr minha bolsa no chão, aí eu vou montar aqui, ó. Gente, tem um cachorro muito assustado. Será que ele viu o coelho e tá latindo? Toda vez que o Zap se aproxima, os cachorros começam a latir. É mesmo? Pois é, eu tô falando pra vocês. Não, acho melhor eu gravar, gente, não vai dar. Tá, vai, Fê. Vai que ele rouba o seu celular. Vai, coelho! Coelho do mal. Coelhinho fofinho. Chama ele, Coringa. Coelho! Coelho da páscoa. Ele tá vindo, Fê. Ali na frente. Ele tá vindo. Se esgotem aqui. Aqui, 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 aqui. Rápido. Ele apareceu muito rápido, agora. Eu tô assustado, ele é muito rápido. A gente acabou de chamar ele. Coringa, fica atrás de mim, todo mundo. Ele correu muito rápido. Não sei como a gente conseguiu saltar ele. Eu vim mais pra cá. Agacha aqui. Agacha aqui, atrás de mim. Agacha, cadê ele? Cadê ele? Coelho do mal. Tá bom. Não chama mais, senão ele vai saber que a gente tá aqui. Meu Deus, é de chocolate, gente. Ele viu que é do Beg Baby. Ele viu que é do Beg Baby. Será que ele ficou bravo? Será que se ele for ver, ele vira o Beg Baby? Ele tá bravo. Que o seu ovo? Que? Ele foi embora. Não. Seu ingrato. Pera aí. Deixa ele lá. Ele quebrou o ovo. Meu Deus, ele arregaçou. Ele quebrou todo o ovo do Beg Baby. Já era. Meu Deus, o ovo do Beg Baby. Por culpa de vocês. Por isso que quiseram dar meu ovo pra ele. Galera, meu Deus, o que a gente faz? Agora ele tá quebrado. Feliz Páscoa, a Arlequina. Ele tá indo embora. Olha, eles tão latindo pra ele. Olha, olha. A gente já assustou todos os cachorros e os animais. Ele está atrás da gente. Só que ele gostou muito da Arlequina. A gente não sabe porquê. Então a gente vai tentar atrair a atenção dele. Eu não gosto dele, ele roubou meu ovo. A gente vai tentar atrair a atenção dele com a Arlequina. E daí, o que vai acontecer? A gente vai por trás e arranca a máscara dele fora. Tá, fechou? Eu acho que a ideia é perfeita, entendeu? Pra pegar o coelho do mal. Porque se ele tá aqui de volta, por algum motivo. O Zap trouxe ele. Mas por que o Zap traria ele? Isso que não faz sentido, entendeu? Eu acho que é porque é Páscoa. Ele quer roubar os ovos de todo mundo. Será? Eu acho que só pode. Você não viu que ele correu pegar os ovos carlequina? Deixou de emboscada? Pois é, gente. E será que tá com o Zap aqueles ovos? Não sei, e olha só, gente, o sol tá se pondo. Olha lá, o sol indo embora. Não! E a gente tem que sair, tipo, logo daqui. Porque vocês sabem que aparece esse horário. Mas a gente chegou à conclusão que quem trouxe o coelhinho do mal foi o Zap, né? Sim, o Zap mandou mensagem no celular da Arlequina. Mas por que ele parou de mandar mensagem? Eu não sei, gente, eu não sei. Ele bloqueou a gente, a gente não consegue fazer nada. Nem ligar pra ele, não dá. Galera, meu Deus. É muito perigoso a gente ficar andando aqui. Tá tudo aberto, não tem onde a gente nem se esconder. Pois é, olha aqui, gente. Eu não vou entrar nessa floresta feia. Nem eu. A gente vai correr e vamos embora. Vamos voltar pra casa. Vamos. Olha quanta pegada tem aqui, ó, de coelho, hein? Uau! Ele foi pra lá, galera. Ele é coelho, ele consegue escalar onde ele quiser, Fê. Ai, meu Deus. Os dados, fica pisando esses gravetos, vai chamar atenção. Ei. Olha, Arlequina. Oi. Ai, muito barulho aqui. Oi. Aranha? Um barulho. Um barulho muito bom. Ui, tinha um bicho na minha orelha. Estão dando me picar. Será que ele caiu aquelas casas? Meu Deus, a casa do Ken da Barbie ali, ó. Olha, é uma casa azul. Um castelo, Fê. E tem um castelão. Será que a casa do coelho é um castelo? Não sei, gente. É chique, tipo, a bela. Ele é fero. A gente tem que achar. O que é dentro daquele castelo? Olha o castelão, gente. Ai, nossa, pisei no negócio aqui. Cuidado. Ele pode ter deixado isso pra escutar a gente. Ele escuta de longe. Você não percebe que a gente chama ele e vem correndo? Pois é. Mas não chama agora. A gente vai chamar quando a gente chegar lá. Nossa, o cabelo da Arlequina tá bonito, hein? Pois é. Gente, ele tem audição de coelho. Ele escuta a gente de longe. Tá, eu vou chamar o coelho do mal pra ele vir aqui. Não, não vai chamar nada. Não, não vai chamar nada. Olha isso aqui, esses rastros. Olha a linha grama. Não sei, galera. Não sei. Tem várias coisas vermelhas no chão. Olha aqui. O sol tá se pondo. É melhor a gente ir logo. Não, ela aparece lá na mata. Se a menina não aparecer, ela tá vindo de lá. Então a gente tem que sair daqui. Parece que ela brota aqui do nada. Eu tô com muito medo. Tenho medo dela. Vem, Arlequina. Eu te desafio andar aqui. O sol tá se pondo, gente. Vai, começou. Felipe, eu te desafio andar aqui. Que desafiar o quê, gente? Vamos atrás do coelho. Mas que espaço. Chegamos. Vamos lá, perto da ponte. Olha só. O sol tá bem forte, gente. Porque tá se pondo já. Mas a gente vai entrar ali. Já vai escurecer tudo, Fê. As meninas, se os nomes viram, você vai correndo. Leva a Arlequina primeiro. Ah, enfrenta nada. Eu vou morrer de medo, mas eu tento. Eu prometo. Eu enfrento qualquer um, menos ela. Tô de olho. Olha aquilo ali. Tá muito escuro. Coringa, você tira a máscara dele. Eu tiro. Fechou. Não sei, a Arlequina segura. Eu tiro a máscara e você enfrenta ele. Tá. Tá. Eu enfrento? Você filma então, Coringa. Deixa eu tirar a máscara dele, que eu conheço ele do que tá falando. Coringa. Peraí, vem pra cá, vem pra cá. É que ele aparece ali. Eu preciso segurar ele, então. Ele. Ele tá ali na ponte. Ele tá ali na ponte. Tá, peraí, peraí, peraí. Coringa. Coringa. Coringa na vida. Filma aqui. Tá. Peraí que não. Não vou segurar ele. Vira ele pra cá de costas pra gente. Vai lá. Coringa, você esconde. Eu tô me escondendo. Coringa. 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 Gente, o Filho é muito corajoso. Ele vai tirar a máscara dele. Coringa, vamos. Para, Filho, se esconde. Gente, é o Zap. Era o Zap. Vamos atrás dele. É o Zap, Coringa. Calma. O Zap voltou. Gente, o que a gente faz? Ele é o coelho. O Zap sumiu, Fê. O Zap sumiu, Fê. O Zap sumiu, Fê. Ele era o coelho. O quê? Meu Deus, Fê. E agora? Galera, vou comentar aqui. Mas você sabia que o Zap era o coelho do mal? Então nunca existia o coelho do mal. Sempre foi o Zap. Ele roubava a gente. Fê, ele sumiu. Ele não tá mais lá. E foi embora. Mostra a máscara. Olha a máscara dele, gente. Era o olho. Era o olho roxo. Era assustador. Olha essa boca feia, Fê. Ih, com o olho e os ovos. Galera, essa é a nossa Páscoa. Ah, não. Descobrimos a verdadeira do coelho do mal e era o Zap. E ele tá com todos os nossos ovos de Páscoa. Sim, galera. Comenta aqui embaixo que é o próximo vídeo que você quer assistir aqui, que se a gente vai atrás do Zap. Um big beijo pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho